Fala pessoal, hoje eu vim para a zona leste da cidade, eu estou aqui em frente à Borracharia Lima e eu vou provar para você que lugar de mulher é onde ela quiser. Olha, ter um pneu furado e precisar trocar não é algo assim exatamente legal, né? Mas você acredita que tem muita gente que acha que só homem consegue desempenhar essa tarefa? Mas a Jennifer está aqui e vai provar que mulher sabe sim trocar pneu, né Jenny? Certeza! E você vai me ajudar então para ver se eu aprendo também? Vamos lá! Então bora, quero ver como eu vou me sair. Jennifer, você estava me contando que a Borracharia fez um ano agora em abril, né? Eu queria saber como é que você começou a trabalhar com isso. Então, na verdade eu trabalhava com outra coisa e fui obrigada a sair. E nesse meio tempo meu pai perguntou se eu tinha coragem de tocar uma borracharia e eu falei, vamos, porque ele trabalhava inteira com isso. Eu falei, vamos! O lugar do certo é de colocar uma capa. Mas por que você levantou um pouquinho, tirou e não tirou já de uma vez alto assim? Que nem você está fazendo agora. Então, porque primeiro eu preciso soltar, porque ele é muito apertado. Se eu for levantar, está vendo que ele está rodando? Ah, entendi. Aí não dá para tirar o aperto, né? A parte que eu achei mais fácil foi a parte de montar e montar pneu, de tirar. Mais manual assim, né? Mas e tem algum segredo? Nada, geralmente é jeito. Tem que ter um pouquinho de força, claro, mas geralmente é jeito. Dona Noura, a senhora teve um probleminha no pneu, tinha um preguinho aí dentro, né? Exato. A senhora sabia que essa borracharia era comandada por mulheres? Não, nem imaginava que tinha borracharia de mulheres. Pois é, é uma coisa nova, hein? Fantástico. A senhora gostou da ideia? Gostei. Funciona muito mais do que muito, ó. Maravilhoso. Aqui já descuou a luz. Aqui já descuou a luz. Aqui já descuou a luz. E aí, o que eu faço? Vai! Ai, meu Deus! Agora aperta aqui em volta pra ver se vai. Vai sim! Vai! Gente, eu não tenho força pra nada. Preciso ir pra carinha. Preciso ir. Você tá muito na delicadeza. Tem que criar o pincel aí e tenha ódio. Tá com ódio? Isso! Tem ódio porque tem que botar força. verifica se tá colado dos dois lados. Tá vendo? E aí, tá? Pronto! 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 Agora só tem que tomar o cuidado pra não espanar, hein? É isso que o meu tio fez, porque começou, né, essa ideia de, ah, vamos reciclar isso aqui. E esses de caminha de cachorro. Eu fiz uma caminha de cachorro pra minha cachorrinha e todo mundo adorou. Que você recorta o pneu, é isso? Isso, só tira uma parte, a parte de cima, assim, ó, né, e coloca uma madeirinha pra no fundo e uma almofadinha pra no fim e vira uma caminha, vira uma caminha. É isso aí, gente. Aqui não tem frescura, a gente troca o pneu mesmo e faz tudo muito bem feito, né? É isso aí. E se o pessoal gostou do vídeo, o que eles fazem? Se inscreve no canal, curte aí, compartilha com os amigos. E aqui no canal você vai poder acompanhar muitos outros vídeos sobre profissões ditas masculinas, mas que as mulheres desempenham e muito bem. Muito bem. Então a gente se vê no próximo programa, você não pode perder. Beijo, tchau, tchau.